Bem-vindos ao nosso canal Contato Sobrenatural O pé de garrafa é uma misteriosa criatura das matas Pertencente ao folclore do sertão brasileiro Principalmente nos estados do Mato Grosso do Sul Piauí e Maranhão Além de ser conhecido também como Bicho Homem em Minas Gerais Apesar de ser raramente visto O pé de garrafa possui várias descrições Que variam bastante de acordo com a região Ele geralmente é descrito como um ser humanoide Com um corpo coberto de pelos Exceto na região do umbigo E possui apenas um pé No formato do fundo de uma garrafa Alguns afirmam que ele possui um rosto de cavalo Com somente um olho no meio da testa Já outros juram que ele tem cara de gorila E outros ainda Dizem que ele tem cara de cachorro Por ter somente um pé O pé de garrafa se locomove pulando de um lado para outro Deixando para trás um rastro de buracos profundos no chão Que lembram perfeitamente o fundo de uma garrafa O pé de garrafa possui uma fluidez Que permite com que ele desapareça Ou mude de tamanho Agigantando-se Ou reduzindo-se conforme a situação Ele também é capaz de imitar as vozes das pessoas Além de emitir gritos assustadores Aqueles capturados pelo pé de garrafa Ou tem sua alma aprisionada em seu pé Ou são devorados por ele no mesmo instante A única forma de fugir dele É atravessar um curso de água corrente Ou atingir o seu umbigo Que é a única parte vulnerável de seu corpo Ao se sentir ameaçado Ele fará de tudo para proteger o seu umbigo E espero que tenham gostado de mais esse vídeo E se você gostou Deixe o seu like E compartilhe o nosso vídeo com seus amigos Isso ajuda muito no crescimento do canal E se ainda não é um sobrenatural Inscreva-se E não perca os nossos próximos vídeos Um muito obrigado A todos vocês que nos acompanham E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo